Não, mas a Capcom não faria nada pra lacrar nada. Eles querem ganhar dinheiro, cara. A Capcom, ela tá numa parada onde eles querem... Unicamente, eles têm uma empresa que quer ganhar dinheiro. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que eles não vão ir pro lado da lacração, a não ser que a lacração desse dinheiro. E a lacração não dá dinheiro. A lacração, na verdade, prejudica a imagem da tua empresa, né? É por isso que se tu for ver hoje... Esses dias eu tava olhando um vídeo de um cara falando por que o Omelette, né? Por que o Omelette tá hoje tão pra baixo do que ele era antigamente, né? E tal, e... Lacração, né, cara? Lacração e tudo mais, né? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Mas eu não acredito que a Capcom vá fazer nada. O Ruids... Como é que é? Ruids, da El Vila Blanca. Não acredito que eles vão lacrar, não. Eles vão fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro e pronto. Eles vão usar o que eles aprenderam no Resident Evil 2, no Resident Evil 3 Remake. E vão... Eles vão sempre fazer isso aí, tá ligado? O grande problema é, né? Que era o Resident Evil 5. Eu não sei se vocês viram, né? Resident Evil 5. Eu joguei muito pouco, mas eu fiz bastante benchmark no Resident Evil 5. E no Resident Evil 5 tinha um problema muito grande, né? Tinha um problema muito grande. Os zumbis eram quase todos negros. Caraca, então era um jogo onde personagens brancos matavam negros. Oh, meu Deus! Jogo racista, nazista! Uou! Só que daí o pessoal tá falando aí. Só que o jogo se passa na África. Tá ligado? O jogo se passa num país predominantemente negro. Que cor que vai ser os zumbis? Amarelos? Azuis? Verdes? Ou negros? Né? Aí o pessoal... Não, mas veja bem. Entenda, né? Então, tipo assim, o pessoal tá achando que a Capcom vai mudar a cor dos personagens. Mudar alguma parada do tipo. Pra deixar de ser racista ou algo do tipo, entendeu? Eu falei, caraca... Assim, cara, é tudo gente que é doente mental. A moral é que se tu viu... Se tu viu... Cara, eu nem lembrava disso, tá ligado? Que os zumbis eram pretos, tá ligado? No Resident Evil 5, tá ligado? Mas se tu viu o problema disso, tá ligado? Poxa, que porcinha racista, tá ligado? Porque, sei lá, cara... O cara não vê, tá ligado? Esse tipo de merda assim e fala... Não, isso aí morram negros! Aí vem um zumbi branco, o cara não mata. O cara desvia, tá ligado? Vem um zumbi branco, o cara não dá um tiro de 12 na boca dele, tá ligado? O cara... Pera aí... Não, não, pera aí... Não, não, não... Não, não... O zumbi é branco... Ah, não... Então, dá licença... Dá licença... Deixa eu matar os cobrinhos dele... Não existe isso, né, cara? Porra, caralho, velho. Né, que nem eu falei, pô... Esses tempos... Eu mostrei um vídeo aqui, a gente fez um react aqui na live Onde um cara... Tinha um maluco com uma faca Tinha um maluco com uma faca tentando invadir a casa do cara E o cara chamou a polícia E a polícia prendeu o cara A polícia começou a levar... Foi levar o cara pra delegacia, pra prender o cara E o cara veio lá e ele literalmente chorou Ele chorou Lágrimas saíram dos olhos dele Porque não era pra prender o cara Porque o cara era negro E ele tinha medo de ser acusado de racista Eu falei, irmão, se tem alguém invadindo a minha casa Eu não quero saber se é um anão albino, transexual, binário, cadeirante, meu Eu não quero saber o que é o filho da puta, cara Eu quero que a polícia venha e prenda o cara Se eu não tiver uma doze pra dar um tiro de doze na cara do filho da puta Eu quero que a polícia venha e prenda Ah, não Alô, é da poli... Alô, é da polícia? Estão invadindo a minha casa aqui Querendo estuprar minha mulher e minhas filhas E me matar É... Não, eu tô escutando o barulho ali fora Sim É... Não, tem o olho mais Deixa eu ver aqui Ih, rapaz Vai dar não Não, não precisa vir mais, tá? Não, ele tá entrando Ele tá entrando Ele tá conseguindo arrombar a porta aqui Mas é que eu olhei aqui agora Ih, aquele é preto Ih, rapaz Aí, se eu não prender Como é que vai ficar daí? Não, não Então deixa quieto, né? Daqui a pouco na próxima encarnação eu volte Né? Vai que eu nasci na... Vai que eu volte na Suíça, né? Vai que eu nasço lá em Oslo, né, cara? Não, deixa quieto Ah, ele tá invadindo aqui Ele tá com a faca na mão, é Uhum Não, mas não Deixa, esquece Não precisa vir não, né? Vai que você se prende o cara E vai aparecer Empresário bolsonarista branco e hétero Faz com que o negro seja preso Ou um amarelo Ou um japonês Ou um anão transexual Não binário cadeirante Porra Eu falei, cara Imagina, a tua família está em perigo A sua família está em perigo Você, você Ele, calma lá Deixa eu ver Deixa eu ver se o cara aí não é de alguma minoria Deixa eu ver Cara, eu não quero saber, irmão Prendam Prendam o vagabundo Não quero saber qual é a cor Não quero saber qual que é nada Porra Não, mas Veja bem, André Se o jogo Se tu dar um tiro num zumbi branco É uma coisa É, é, né? É equiparação É, né? Agora, se tu matar um zumbi que é negro Ah, não Aí não dá E racismo velado Aí você é um nazista